Hoje estamos em Guarapari e vamos te mostrar sobre a cultura de borracha no Espírito Santo, conversando com produtores, pesquisadores e também cooperativas. Marcos tem 30 hectares com 7 mil pés de seringa em Arraial do Jabuti, no município de Guarapari. O pai e o tio dele plantaram as primeiras mudas há mais de 50 anos e até hoje a cultura traz renda para a família. É o real que está pingando ali. Então a gente é a nossa fonte de renda hoje, no meu sítio aqui eu tenho outras coisas, tem o cacao que está consorciado, tem um boizinho também, um gadinho, tem um palmito-pupunha, mas hoje a nossa principal fonte de renda é o lápis. A cultura da seringueira foi introduzida no Espírito Santo no início da década de 60. O primeiro plantio para fins comerciais foi implantado em Vila Velha e acabou com a crença de que a seringueira só se desenvolvia na região amazônica. De lá para cá, pesquisas realizadas na área têm contribuído para que o Estado ocupe o quarto lugar no ranking nacional de produção de borracha. Aqui no Espírito Santo a gente costuma produzir borracha o ano todo. Por exemplo, eu cortei essa árvore hoje, daqui a três dias, quatro dias eu volto para ela e sangro ela novamente. E vai enchendo aí o copinho aí. A gente tem um comprador que passa aqui e recolhe uma vez por mês, há 20, 28 dias, 30, 30 dias. E aí a gente manda para a empresa, uma indústria pneumática. Mas a avicultura enfrenta desafios. Nos últimos anos, problemas com doenças, especialmente preço, têm afetado diretamente os produtores. Essa praga é o percevejo de renda. O que ela faz? Ela suga a seiva da folha e essa folha cai novamente. Porque a seringueira tem um período que cai a folha, que é o meio de setembro, agosto, setembro. E esse período de queda de folha, a produção vem praticamente a zero. E o preço também, o preço hoje não é que está ruim, mas podia estar melhor. Eu cheguei a vender borracha no ano passado a R$ 5,20. Hoje está R$ 4,00 o quilo. De acordo com a cooperativa dos avicultores, No auge da pandemia, em 2020, começou a faltar pneus de carga e de máquinas agrícolas no mercado. Com isso, o governo, na época, zerou o imposto de importação de pneus. O decreto, inicialmente, seria por seis meses. Mas continua até hoje. Como ao mesmo tempo, no final do ano de 2021, o preço da borracha estava bom. Estava dando R$ 1,80 no mercado internacional. E aqui, o produtor estava recebendo entre R$ 5,50, talvez até R$ 6,00. Nessa média, o preço da nacional estava dando R$ 1,80. E daí, veio baixando também nesse período. Com a alíquota de importação a 3,2% desde junho de 2022, a borracha natural vinda de outros países é comprada a preços inferiores aos praticados dentro do Brasil. O que faz a conta do produtor por aqui não fechar. Os compradores, os comerciantes de pneus passaram a importar muito pneu e hoje está sobrando pneu do mercado. Se está sobrando pneu do mercado, a indústria, compradora da nossa borracha, também não está vendendo pneu fabricado por nós. Problemas que desanimam o produtor. Especialmente pelo trabalho que é mexer com a seringa. Aqui, é necessário muita técnica. A árvore da seringueira em si, para ela começar a ser sangrada, ela precisa de 8 anos, de 7, 8, até 10 anos, dependendo do terreno. Eu vou pegar a minha faca aqui, que é uma faca diferente. Está vendo? Ela tem um V. A gente usa uma limazinha para amolar. Aí eu faço um risco aqui atrás e venho com essa faca e sangro. E faço novamente a sangrilha nela aqui. Ela já tem a divisão. Então, fica mais fácil. Fiz a sangrilha, fiz um canalzinho aqui para o látex escorrer. E aqui vai uma bica. Aí eu vou dar outra sangrilha aqui. Que é a primeira, mas para abrir o painel mesmo. E essa segunda, o leite já vai descer até o copo. Aí, ó. Esse aqui é o látex. Atualmente, a Ásia responde por 91% da borracha natural produzida no mundo. O maior produtor é a Indonésia. O Brasil, embora seja um centro de origem e diversidade genética da seringa, é responsável por apenas 1,4% de toda a produção mundial. O que é produzido no país fica por aqui mesmo. E ainda não é suficiente para atender o mercado interno. São, em média, 246 mil toneladas por ano. Isso corresponde a um terço da borracha consumida no país. Ou seja, a maior parte é importada de outros países. Uma cultura importante para muitas famílias do nosso estado. A seringueira, ela dá o látex, né? Que é o produto básico para a fabricação de camisinhas, tubo cirúrgico. Uma pancada de produtos que vão ser usados nos hospitais hoje, né? A borracha é um produto que, além de atender esses 40 mil produtos que tem fabricação aí, ela deixa uma boa margem de lucro para o produtor. Pequeno produtor, o micro... Pequeno produtor, principalmente. E para a agricultura familiar também é importante. Muito obrigado.